O ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB, vira réu por obstrução de justiça. Gedel Vieira Lima é acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre desvios no fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-articulador político de Temer pressionou o lobista Lúcio Funaro para que ele não fechasse acordo de delação premiada e, com isso, não revelasse um esquema de corrupção na Caixa. Gedel foi vice-diretor de pessoa jurídica do banco, na gestão Dilma. Os procuradores citam as ligações de Gedel para a mulher de Funaro, Raquel Pita, para dar embasamento à denúncia. A suposta pressão foi confirmada pelo doleiro em depoimentos. Atualmente, Gedel está preso em regime domiciliar em Salvador. Ele deixou o governo em novembro do ano passado, acusado de pressionar o ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, a liberar uma obra embargada pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o IFAM. No local, Gedel tem um apartamento.